Esse malandrão aí é o Zé Goiaba. Ele é o líder da gangue Tanahasha. Zé Goiaba mandou bloquear a principal rua da cidade de João de Pinto, onde ele mora. Chiquinho da Cocada, vendo isso, foi imediatamente avisar o líder dos caramelos. Não perdendo tempo, Zé da Pulga, o líder dos caramelos, manda seu exército para correr com a gangue do Zé Goiaba. Mas o que Zé da Pulga não sabe é que a gangue do Zé Goiaba tem treinado dia e noite para esse confronto. Veja como eles estão ficando fortes. Ao chegar no local, a gangue do Zé da Pulga é surpreendido por dois meliantes da gangue do Zé Goiaba e um dos seus soldados não consegue escapar e toma uma surra de pau. Zé da Pulga, vendo que sua primeira estratégia não deu certo, então ligou para os temidos Salsichas Blinders. Ainda deixou Batman em aviso caso houver uma guerra. É as coisas podem ficar feias para você. Zé Goiaba Zé Goiaba Zé Goiaba Zé Goiaba Zé Goiaba Zé Goiaba Zé Goiaba